Voltamos a estudar sobre o yin-yang, e dessa feita nós vamos falar um pouco sobre as relações entre yin e yang. Então, ao observarmos essa figura, que é chamada de tai chi, ela representa exatamente a dualidade que existe em todas as coisas. Então, ela representa o dia, a noite, cima, baixo, homem, mulher, frio, quente, todas as dualidades. E mais do que isso, ela representa a forma que essas dualidades, esses polos, se relacionam entre si. Então, para entendermos isso um pouquinho mais profundo, a primeira reflexão é entender que essa figura, ela representa um instante, um momento. Na verdade, todos os polos, eles estão dinâmicos, estão ativos, não estão instantes ou parados. Então, ao olhar para essa figura, devemos ter em mente que, na verdade, todas as coisas estão em movimento. E isso aqui representa apenas um momento. E olhando dessa forma, esse símbolo, ele vai representar justamente essas transformações, essas mudanças, as mutações. Exatamente os dois clássicos que falam sobre essa relação do yin e do yang, detalha sobre essas relações, que é o yixing e o Tao Te Ching. Então, vejamos, tomando o pressuposto anterior, nós vamos ver que esse símbolo aqui representa, apesar de aparentemente simples, ele tem uma profundidade um pouco maior. Então, vejamos, se olharmos aqui, podemos observar que, quando o aspecto yang, aqui representado como a parte mais clara, ela está no seu máximo, está no seu ápice, é quando inicia o crescimento, o surgimento da parte mais escura, que é o yin. Da mesma forma, o yin, quando chega no seu máximo, começa a surgir o yang. E isso é uma das regras de relação entre yin e yang. Outra coisa que podemos observar é que, dentro do aspecto yang, existe algo de yin. E dentro do aspecto yin, tem algo de yang. E essa é uma outra regra da relação entre yin e yang. Podemos observar também que yin e yang, eles possuem o seu lugar. Não há uma tentativa de um de outro de prevalecer. E essa é outra regra das relações entre yin e yang. E se por um instante imaginarmos que o yang, ele começa a aumentar aqui, o yin tende a diminuir. Da mesma forma, se o yin aumenta um pouco mais, o yang também vai diminuir. Então, essa é outra regra. Então, as quatro regras de relação entre yin e yang, é chamada de contradição, interconsumo ou consumo mútuo, controle e intertransformação. Nos próximos vídeos, nós falaremos individualmente de cada uma dessas leis, mostrando a utilização prática, tanto na interpretação de um diagnóstico, quanto no nosso dia a dia. para que, dessa forma, podemos utilizar a teoria do yang de uma maneira mais eficaz, mais completa e realmente como uma forma de ajudar a tanto interpretar um diagnóstico, quanto na escolha terapêutica. Ok? Então, no próximo vídeo, continuaremos nosso estudo do yin e do yang. Tchau.